Two Can English Project Uma forma simples de aprender gramática Hi, everybody! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa é a Lesson 12. Mas enquanto eu preparava esse vídeo, eu parei pra pensar e acho que na verdade ela seria mais uma Lesson 1, Part 2. Por mais que eu tenha tomado cuidado para não avançar rapidamente com a gramática, eu ainda sinto que eu posso ter deixado alguns detalhes para trás. E essa lição é sobre um desses detalhes. A lição de hoje é sobre a and an. Ah, teacher! Essa daí é fácil, já aprendi! Por mais que você possa pensar isso, Continue assistindo esse vídeo, que pode ser que você aprenda algo diferente, que você não havia parado para pensar, ok? Vamos continuar. Estas duas palavras podem ser traduzidas como um ou uma em português. Então vamos dar uma olhadinha em dois exemplos. He is a teacher. She is an actress. He is a teacher. She is an actress. Ah, essa ficou fácil. He is a teacher. Ele é um professor. She is an actress. Ela é uma atriz. Então é simples. A é um e an é uma. Certo? Hum... Espera um pouquinho. Não é bem assim. E se eu trocar e escrever assim? She is a teacher. He is an actor. Ué, mas o a não era um e o an não era uma? Então nessa frase não faz nenhum sentido. Mas essas frases estão corretas. O a, ele pode ser um ou uma. Assim como an pode ser um ou uma. A diferença não está no masculino ou feminino. E sim no som da próxima palavra. Ou melhor, ele depende do som da primeira letra da próxima palavra. Dá uma olhada. Teacher começa com T. E T é uma consonant. É uma consoante. E já actor começa com A. Ou seja, som de vogal. Vowel sound. Então tente não esquecer. Antes de som de consoante, você falará A. Antes de som de vogal, você falará M. Então deixa eu fazer um teste para ver se você pegou. I ate. Como é que ficaria? Ah, eu acho que ficaria AN. I ate an apple. Porque aí eu comi uma maçã. Uma AN, não é? Tá certo. É AN. Mas não por esse motivo. Seria AN. Porque apple começa com letter A. A. A vowel sound. Apple. Mais uma chance. Vamos tentar de novo. I have. I have a bicycle. Correto. Porque bicycle começa com B. Bicycle. É um som de consoante. A bicycle. Ah, teacher. Mas eu estava analisando aqui umas palavras que eu já vi. E não faz muito sentido a sua explicação, não. E essas palavras aqui, por que que é? A house. E an honor. A hug. An hour. A university. E an umbrella. Você lembra que eu disse que nós estamos falando do som de vogal ou som de consoante? Então, o H, por exemplo, ele é uma consoante, mas dependendo da palavra, você não vai pronunciar ele como honor e hour. Então, essas palavras não começam com o som de consoante, e sim com o som de vogal. An honor. An hour. Já o H em house, hug, ele é pronunciado. Então, você ouve o som de consoante. Por isso, nós devemos dizer a house e a hug. Já o caso da university é um pouquinho mais complicado, porque eles consideram que o U de university é diferente do U de umbrella, quando a gente está falando do som. E dá até para reparar, não dá? Que o som do U é diferente nessas duas palavras. Presta atenção. Ah, mas mesmo assim, teacher, mesmo sendo duas formas diferentes de falar U, U continua sendo uma vogal, não é? Sim, mas o U em university é considerado som de consoante porque vem o som do Y, como em você, U. Então, como o Y é uma consoante, devemos falar a university, mas umbrella tem outro som de U, que é considerado um som de vogal. Então, você deve dizer an umbrella. Ah, teacher, mas assim fica muito difícil. Como é que eu vou saber quando que é um som ou outro som? Então, não se preocupe, o objetivo aqui é saber que é muito mais prático você falar an apple do que falar a apple. Então, eu mesmo, eu acabei aprendendo a usar o a e o an sem mesmo saber essa regra. Então, acaba ficando natural. Mas é bom você saber no momento que você ficar em dúvida. Entendeu? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber quando usar o a e quando usar o an. Eu sei que é uma dica não tão complicada assim, mas ela não deixa de ser importante. Na próxima semana, a gente tem mais um vídeo com uma nova dica. Lesson number 13. Eu espero vocês aqui no canal. See you! Tchau, tchau.